Tá aí o amarelo rapaz, olha aí, tudo banco original, olha o assoalho, a parte de trás aí da cama, esse aqui tá bonito, calatinha, carroceria, ah, pene, velho, tô limpando ele aqui agora de manhã, tomando um mate, passando uma tricha pra tirar a sujeira, esse aqui tá bonito, falou agulizado aí, tem que ter meia ciência.